Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal GameDeguiz, eu tô com a minha gameplay aí de fundo da atualização do PUBG Mobile Lite que rolou semana passada. Pra quem acompanhou o canal, YouTube, quem é fã do PUBG Mobile Lite, percebeu que a gente tava no hype enorme aí, né, para essa atualização. Tinha vazado uma atualização beta, uma atualização com servidor apenas asiático, que trazia novas localidades no mapa e também, acho que novas armas, se eu não me engano. Então, ficamos ansiosos e eis que vazou a PK com o servidor, né, o servidor sul-americano, no caso, que sempre foram os dois servidores que sempre existiram no jogo, que é o asiático e o sul-americano. Porém, eu queria levantar algumas questões sobre essa atualização, então, bom, vamos às primeiras delas, tá ok? Aqui no espelhamento do meu celular, tá? Lembrando que o jogo aqui tá no Pocophone, tá atualizado e tudo mais. E eu deixei duas abas abertas que, pra falar de dois pontos relacionados a essa atualização, que é... Mano, sempre que saiu a atualização e essa atualização vinha, a gente tinha ela, como eu posso dizer, disponível tanto na PKPuri quanto na Play Store, o jogo atualizava. Aí você vai me falar, não, cara, isso é a atualização que aconteceu dentro do próprio game. Eu concordo, mas... Você precisa de um APK, de uma atualização, de APK, pelo menos, pra, através dessa atualização, através desse APK novo, você entrar, que foi o que nós fizemos, né? Baixamos um APK, e mesmo com o patch antigo da atualização 0.10, a gente conseguiu fazer os downloads, etc, etc, e atualizar o game pra 0.12. Mas, se você ir aqui, tanto na PKPuri, quanto também aqui na Google Play Store, você vai perceber o que... A gente vai aqui pra versão, deixa eu ver, deixa eu ver se você encontra aqui a versão do... Vamos voltar um pouquinho mais, vamos ler mais. Cara, eu queria achar aqui algumas questões relacionadas ao jogo. Bom, versão, é a 0.10, isso é na Play Store, tá? Como vocês podem ver, 0.10.0. Atualizada em 12 de dezembro de 2018. Foi a atualização que a gente recebeu em dezembro, né? Vocês lembram. Bom, é isso, foi lançada em 22 de agosto de 2018. Tá, isso foi quando ele foi lançado aqui, etc e tal. Então, o que acontece, guys, é... Tanto que na Play Store você vai falar, cara, mas a Play Store não atualizou o jogo mesmo, blá, 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 blá. Play Store demora pra atualizar, tá? Mas na PKPuri a gente tem a mesma versão do jogo, cara. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. 14 de dezembro de 2018, o tamanho do jogo é a versão 0.10. O APKPuri ainda não atualizou pra versão 0.12. Então, pra mim, é muito suspeita essa versão, tá, guys? Por quê? Justamente agora vamos falar dos outros fatos aí. Esse é o porém que eu queria deixar bem claro pra vocês. Não tem atualização desse jogo em lugar nenhum. Tudo, o que todo mundo tá julgando é um APK vazado. É um APK vazado. E a gente não tem informação se esse APK é da TenCity. A gente não tem informação se esse APK é o oficial que vai vir pra atualizar. A gente não sabe se é um APK beta com servidor do sul-americano apenas, sabe? A gente não tem, não tem. Pelo menos eu não encontrei informação. Se você tiver, deixa nos comentários. Queria deixar bem claro isso, guys. Porque é muito estranho, tá? É muito estranho. Pelo menos no APK Puri era pra esse APK, tá? Esse APK que a gente baixou via, sei lá, Torrent e outros modos aí. Era pra estar, sim, no APK Puri disponível pra download. E também na Play Store, pra quem é beta, testador beta do jogo, não sei. Porém, tá aí, cara. Eu acho que a gente tá jogando uma versão beta, um APK beta. E o jogo tá cheio de alguns bugs. E também os problemas que eu vou falar agora. Que a gente, questões de atualização que a maioria de nós não gostamos, tá? Bom, pessoal, tamo aqui de volta com a gameplay. E a questão é a seguinte. O jogo atualizou, tem esses probleminha que eu falei agora com vocês. E que foi assim o seguinte. A gente não tem, a gente não tem uma questão oficial, cara. Porque na Play Store não tem essa atualização. Os servidores ficam fechados, na Play Store não tem. Eu não lembro desse jogo ter sido atualizado. Se foi atualizado pra você. Você simplesmente entrando no jogo, você explica pra mim, tá? Ou se todo mundo que atualizou teve que pegar e instalar o APK novo. Porque é o APK vazado, tá? Deixa aí nos comentários pra gente tirar essas dúvidas aí. Porque oficialmente, pelo menos nem na Play Store, nem no APK Puri. Que o APK Puri trabalha com muita coisa oficial, tá? Você pode ver que lá, jogos que são pagos, você não encontra no APK Puri. Você só encontra versões pagas, tá? E se foi feito o piloto de jogo pago, gratuitamente o download lá, você não consegue acessar. Porque hoje eu tentei baixar um jogo que era o NBA 2K. Tentei abrir ele. Como ele é um jogo pago, você não consegue ter acesso. Porque, enfim, ele é um jogo pago. Então, passando essa questão de ser oficial mesmo nessa atualização. Vamos comentar aqui agora sobre o que veio na atualização. Já falei que a gente teve novas localidades no mapa. E a segunda, as próximas questões são o Nerf das armas. E também aí a gente tá... E a porcaria da RPG, cara. Que é a lança-missil. O lança-missil do jogo que é muito, muito roubado, velho. Então, pra quem tá jogando o jogo aí sabe que você estrala um AKM, um peito de AKM no seu oponente e ele não morre. E com isso vem os bugs... Não os bugs, mas a gameplay tá diferente. Eu joguei com o Jokil. Ele sempre joga com a gente. E ele já pegou o macete. Pra jogar, você tem que jogar de 12. Pelo menos essa atualização não compensa jogar de AR direito. Você tem que jogar de 12. Eu acertei num inimigo. Eu acertei muito tiro de CAR. Uns 2, 3. E não matei, cara. Então, essa atualização está altamente bugada. O jogo tá mais otimizado. Tem um pouquinho de sombra nos dispositivos mais potentes. Não tem mais aquela discriminação de não poder jogar num aparelho potente, tá? Só pela Play Store você não consegue. Mas se você pegar o APK, você não precisa fazer aquele esqueminha de baixar o aplicativo chinês. Como vocês podem ver no vídeo, a renderização de cima, você já consegue ver todos os prédinhos lá embaixo, tranquilo. Do avião mesmo, tá? Você consegue ver tudo. Porém, a gente tá com esse problema. As armas foram nerfadas. E a gente tem uma RPG extremamente roubada, cara. Que eu não gostei, velho. E eu não gostei dessa atualização. Eu já vou ser direto, claro, reto. Acho que a maioria não gostou. O jogo perdeu o hype por causa disso. Porque a gente tinha um hype imenso, né? A gente tinha um hype imenso aí. Por causa da atualização que ia vir. Por causa que o jogo tinha atualização e etc e tal. E o jogo atualizou e ficou, na minha opinião, pior. Porque não existe você descarregar dois pentes de DP e não matar. Tomar dois tiros de doze e morrer. Sabe? Então, realmente tá complicado o jogo. E, bom, é isso, cara. Essas são as questões que eu queria levantar. Não sei se eu vou estar jogando o jogo aqui. Provavelmente eu vou continuar jogando uma vez por semana, como eu fazia antes. Mas, eu juro que eu pensei que ia me dar um novo ânimo. Essa atualização de estar jogando. E que viriam mais atualizações. Só que eu já tô começando a suspeitar dessa atualização. Tô começando a achar que ela não é uma atualização exatamente oficial, tá? Eu acho, se for, cara. É uma versão beta. E a gente tá jogando uma beta, sabe? De forma oficial. Eu não sei, cara. A T7 não se pronuncia. A gente não tem informação de nada. O que basta pra gente é esperar. A gente vai acompanhar os novos episódios relacionados ao PUBG Mobile Life. Mas, eu não gostei da atualização. Se você gostou, diz aí pra gente. Pra mim, não valeu a pena essa atualização. A gente tem uma atualização muito, muito, muito ruim, cara. É, tipo assim, decepcionante mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo já ficou um pouquinho longo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha servido. E pra ajudar ou pra trazer alguma informação. Mais uma vez, se você tem alguma informação sobre o jogo. Que eu não citei aqui. Deixa nos comentários. Bom, a atualização trouxe veículos novos, novas localidades. A gente tem um bugzinho do jogo, né? Aquele bugzinho de pilotar e tudo mais. Porém, não vem mais nada. Só loja, nerf nas armas. E, enfim, cara. Eu não gostei. Achei... Não veio o Winner Pass. Não tá liberado. Por isso que eu tô muito suspeito com essa atualização. Essa atualização não tá conquistando a minha confiança. Ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Deixa o like se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. Um forte abraço. Eu fui.